Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Dica de Classe, Dica de Anexo, como vocês preferirem chamar E a arma da vez vai ser essa daqui gurizada, ataque 19, a Shotgun cara Vamos testar ela aqui no stand de tiro sem nada por enquanto né, como é uma Shotgun Vamos nesse outro aqui ó cara, que tem como tu regular os carinhas de perto Pá, normalmente ela mata com um hit kill né Lask Se tiver de perto ela mata com um hit kill Ela tem 6 balas no pente como vocês estão vendo Acho que daqui não vai dar pra matar ninguém ó Aqui é muito longe pra matar, deixa eu dar uma olhada nesses daqui Não tem muito o que testar também com ela aqui né Lask Vamos voltar aqui então, vamos começar pelos acessórios aqui gurizada Bom, o primeiro acessório que eu recomendo pra vocês é o seguinte cara Mira a laser é o primeiro aqui Que vai melhorar o seu hipfire cara, como é uma Shotgun o hipfire dela já é bom Mas ele vai deixar muito melhor ainda cara Um segundo aqui cara, ranhuras avançadas gurizada Que vai aumentar o alcance do dano máximo da sua arma Para uma Shotgun isso aqui é muito bom Você vai conseguir matar com um tiro de mais longe usando isso aqui E um terceiro gurizada E empunhadura de sacada rápida cara Caso você precise mirar rápido Isso aqui vai ajudar vocês bastante Como uma Shotgun eu não tenho muito o que testar Mas vamos testar ela no instante de tiro aqui Ainda ó, já deu hit mark Antes nem hit mark dava ó Então em horas avançadas melhora bastante a sua Shotgun aqui então Então os anexos eram esses né Vamos voltar aqui Agora vamos para as vantagens Vantagem 1 Sem alarde Vantagem 2 Você pode escolher periféricos e olho cego Eu prefiro os periféricos Aqui no terceiro gurizada Tenessidade cara Que quando você tomar um tiro A sua mira não vai subir tanto Vai subir menos E aqui no segundo cara Como ela é uma Shotgun Eu não acho que tanta vantagem sim Você usar o oportunista Acho melhor você botar o super explosão Que você vai conseguir pular Sem que os inimigos vejam você no mapa Agora vamos aqui para as séries de pontuação A primeira que é o System Hack Segunda Bombardeio Desculpa galera Estou meio gripado hoje Aí vai de você Você pode colocar o bombardeio adicional Fica muito bom Ele sem nada também já fica muito bom Se você colocar aqui Você vai precisar de 1025 pontos para pegar Vou deixar aqui E Hairbird Com upgrade defensor Cara Que eu gosto bastante de usar ele assim 900 pontos Bem de boa de pegar Então a classe era essa gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Caso você queira que eu traga de alguma arma Deixa aí nos comentários Beleza Então Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti